A Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras Estamos em festa, Mais Jesus, Festa de Jovem E vamos conversar com a galera, vamos conversar com nossa juventude Mostra aqui a placa, mostra aí, mostra aí Mais Jesus, Festa de Jovem, bombando Silana Que alegria é essa? Ah, maravilhoso, a gente voltar com as atividades de jovens Tá sendo assim uma bênção E eu espero que você venha compartilhar dessas bênçãos com a gente O que você diria para a juventude que ainda não participou do Mais Jesus, Festa de Jovem? Vocês estão perdendo, tá sendo bênção mesmo, gente, venham participar Mais Jesus, Festa de Jovem, o que é isso? É uma coisa muito importante para todos os jovens, não percam Venham aprender mais de Deus e se alegrar na presença do Espírito Santo É a primeira vez que você vem? Não, é a segunda, pretendo não perder mais nenhuma E o de julho, vai estar aqui ou não vai? Sim, com certeza Maravilhosa, benção e avivando nossos corações Toda vez quando a gente vem, todos os cultos e aqui é benção Eu nunca tinha vindo, mas espero não perder mais Espero trazer mais jovens para esse evento que eu gostei muito Espero que tenha entrado essa palavra que o pastor ministrou hoje no coração de todos esses jovens Um evento novo, criado para manter os jovens mais perto do caminho de Deus Pessoas de outras igrejas de fora também Sejam bem-vindos O que foi que tocou o seu coração? Nossa, foi top demais, foi muito bom Deus falou com relação ao sentimento, que é algo que a gente vê assim frequentemente Foi tremendo, foi abençoado, eu amei Mais Jesus Fest Jovem É uma das melhores festas que eu já vi na minha vida, é Mais Jesus Fest Recomendo a todos os jovens vir participar, uma vez no mês, é muito bom, muito maravilhoso Selfie, sobre selfie, palavra, louvor, é tudo Foi muito animado, eu estou aqui com a camisa molhada até agora E esse é só um começo, hoje foi apresentado o novo estilo de trabalho da igreja, a nova liderança E nós acreditamos que esse é o primeiro passo de coisas grandiosas que Deus vai fazer através de nós Você que faz parte da banda, a banda Viva Jovem, o que você diz aí para a juventude que não veio Para que eles possam vir no próximo Mais Jesus Fest Jovem, dá um recado aí para a turma Bom, eu tenho certeza que quem não veio perdeu, porque se você foi comer pizza você engordou Se você ficou em casa sem fazer nada, você ficou no ósseo, então aqui foi massa Nós nos divertimos, pulamos, cantamos e nós esperamos vocês no próximo mês Mais Jesus Fest Jovem, o que isso representa para você? Representa um recomeço para os nossos jovens E foi uma bênção maravilhosa, eu espero que todo mundo esteja aqui para a gente bombar isso aqui cheio de gente É isso aí, foi uma bênção Você viveu a peça? Você sentiu algo mesmo na peça? Ou estava tentando fazer a peça? Me diz Não, olha, nós nos preparamos bastante para que a gente sentisse um pouco da dor das pessoas que passaram pelos sofrimentos da peça E a gente pediu a Deus que nos capacitasse para que ministrasse na vida das pessoas E eu espero que as pessoas tenham sido impactadas pela festa Me completou, viu? Estava precisando, queria essa intimidade, essa alegria na presença de Deus Dia 4 de julho, Mais Jesus Fest Jovem ao vivo pela IDTV Exatamente, dia 4 de julho será o nosso terceiro Mais Jesus Fest Jovem Coincide com a festividade de aniversário da nossa igreja, que estará completando cinco anos Nós vamos receber aqui o pastor Rafael Belo, que faz o parafusando aí no Brasil afora E ele vai estar com a gente aqui trazendo a palavra para os nossos jovens E como hoje nós teremos teatro, louvores, momento selfie, tá? Momento selfie, momento de boas-vindas, de parabéns, de celebração, de comunhão e tal E sobretudo, como eu disse sempre, a adoração a Deus que é o propósito maior do nosso encontro Eu disse há pouco, quando eu te chamei aqui, pastor Pastor Josué Brandão, super jovem e quebrando alguns protocolos no culto da juventude Alguns não, muitos, né? Liberando essa brincadeira, selfie, o grito, o assovio Não é um culto moderno, é um culto a Deus, mas com raça, com adrenalina, é isso, pastor? É, é um culto com a cara da nossa juventude, tá? Eu falei com eles, a gente mantém o padrão litúrgico e tal em todos os nossos cultos Mas esse culto é para ser um culto especial, aliás, como diz o nome, é um feste É uma festa, então é para eles pularem, celebrarem, dançarem na presença de Deus Fazerem a selfie, se confraternizarem, se conhecerem, é um culto diferente Muito maravilhoso, os pais que souberem, deixando os filhos deles em casa, estão perdendo Porque eu trago a minha filha com o maior prazer Aí Deus faz tanta bondade pela misericórdia dele, muito lindo Felizes com mais Jesus, festa jovem? Amém, glória a Deus, felizes, muito felizes Um culto abençoado, abençoado mesmo, estamos felizes porque estamos aqui Maravilha, né? Nós queremos fazer parte da vida dos jovens Porque, como disse o pastor, um dia já fomos jovens Vamos ficando por aqui, marcando o encontro para dia 4 de julho O Mais Jesus, festa jovem, aqui, na Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras Vai ser bênção e de TV, aqui, o nosso coração bate mais forte Amém 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 Obrigado.